Estou aqui com o Brigadeiro e com o Pablo Marçal. É um debate, mas um formato um pouco mais de sabatina, porque, claro, a gente quer saber mais do Pablo Marçal do que o Brigadeiro que já veio aqui, já falou da vida dele. Então a gente vai falar sobre esse candidato, esse pré-candidato, a presidência, por que ele decidiu ser candidato, quais são os planos de governo e tudo mais. Então vamos lá, só dêem as suas credenciais. Primeiro o Brigadeiro. Bom, boa noite. Cadê? Boa noite. Mudou de lugar. Boa noite a todos aí. Obrigado pela audiência. Acho que vai ser interessante. Como eu falei com o Villela, eu vim aqui hoje desarmado. Eu vim para entender o que você propõe para o Brasil. Eu não consigo enxergar a verdade em você. E eu vim aqui para tentar extrair essa verdade. E conforme prometido no grupo... A gente montou um grupo para discutir as regras aqui sobre esse debate, né? Falei no grupo que eu não traria grupo comigo, que eu viria sozinho. Falei que eu não traria cola, anotação, nem nada disso. Falei que seria educado, desde que você fosse educado. Te respeitaria desde que você me respeitasse. E assim será. Eu sou o Marçal. É a segunda vez que eu estou vindo aqui. Tenho quatro filhos, o Lourenço, o Bejma, o Miguel, a Isabela. Sou casado com a Carol. Tenho algumas empresas, publiquei alguns livros. E a gente vai descobrir a verdade aqui hoje. A minha primeira pergunta eu já deixo aqui. O que é verdade para o Brigadeiro? Vamos já abrir com essa pergunta. Então vamos. O que é verdade para você? Então você abre responder essa pergunta e já manda a primeira pergunta. A verdade é ser sincero com os teus objetivos, né? Qual é o teu objetivo em colocar teu nome e disposição para concorrer à presidência? O que você espera com isso? Tá. Vamos tratar o que é sinceridade, que aí fica bem claro. Sinceridade vem do grego, que é sincera, sem cera, sem máscara, né? Eu acho que pessoalmente é muito bom. Na internet é cheio de gente empurrando um contra o outro. Eu acredito, cara, que o Brasil tem jeito. E todo dia eu acordo, todo dia eu acordo e penso assim, eu estou fazendo uma merda com a minha vida. Todo dia. Eu tenho um cérebro e tenho um coração. Meu cérebro fala para mim assim, ó, cuidado que você vai se estrepar nesse aí que você está fazendo. Seu patrimônio, sua honra, são um monte de coisa, né? Mas meu coração, cara, todo dia fala para mim assim, ó, segue. Então tem um conflito dentro de mim ainda. Eu só sei de uma coisa. Nada que eu coloquei a mão, ô Marcelo, eu voltei atrás. Eu acredito de verdade nisso. Se você for olhar para a estatística, alguém fala, você não tem chance de vencer a eleição. Cara, eu tenho 1% na pesquisa. Em quatro semanas de exposição em pesquisa, 1%. Quem não tem chance é o Luciano Huck. Quem não tem chance é o Dória, que já voltou para as empresas. Quem não tem chance é um... São oito candidatos que colocaram a cabeça para fora, apanharam, tomaram o sacode e saíram. Agora, o Brasil não está condenado a votar em Lula e Bolsonaro. Então, assim, eu não vejo nenhum dos dois apontando o futuro do país. Eu já venho ajudando pessoas e a gente fez o combinado que pode falar o que quiser aqui. Eu estou aberto para isso. Mas eu sei como que faz para mudar a mente de pessoas. Eu sei também que tem gente que me segue que não muda. A pessoa não quer pagar um preço. Não é preço financeiro, é preço de acordar cedo. Eu já vi você tirando onda que o cara que acorda cedo só vai ser um pobre com olheira. Eu ri daquilo que você falou. Porque, na verdade, se o cara só acordar e não agir, o acordar não vai mudar a vida dele. Então, assim, o que eu espero de verdade? Vou falar aqui para abrir isso. Eu não estou com tesão de eu preciso virar o presidente. Quando passar o dia 2 de outubro, se eu não for para o segundo turno, eu não vencer no primeiro, que é fora de lógica ainda, a minha vida não vai mudar nada. Eu vou ser só mais perseguido. Não tem nenhum único presidente fora esses dois que está sendo preparado para a próxima eleição. Só que na próxima eleição eu não vou concorrer. Eu não quero ser carreirista. Já estão mexendo o saco, eu tinha que ser deputado, prefeito, não sei o quê. Cara, eu quero pegar os melhores dias da minha vida e servir a nação. Então, sem lenga-lenga, é um negócio que me dá conflito todos os dias. Que atrapalha a saúde emocional da minha casa. Eu almoço em casa, tenho 8 anos todos os dias. E todo dia eu tenho uma agenda. Você vê o contorcionismo que foi feito hoje para chegar aqui no horário. Eu nem acredito que eu cheguei no horário. Peguei uma hora de trânsito hoje para chegar aqui. E grave de ônibus hoje. É, não tinha ônibus para cá. Não, não. Eu estou ligado. Então, assim, realmente o Brasil precisa. Realmente o Brasil precisa disso. Mas por quê? Tu ainda não falou por quê? É simples, porque o Brasil precisa. Só porque o Brasil precisa... Eu vou te perguntar então. Qual que é? Não, vamos lá. Não, não. Estou tentando entender. Vamos lá. É um desejo altruísta teu. Não, vamos lá. Vamos lá. Você viu, já sirva na ação faz muitos anos. Então, para quê? Vamos lá. Você acredita que o Brasil tem como crescer? Dificilmente. Tá, dificilmente. Você como pessoa dá conta de crescer? Sim, sim. Tá. O Bolsonaro e o Lula estão dispostos a crescer? Não. Então tem que ter alguém, pelo menos, que quer crescer. Que seja você, então. Não, mas eu não sou. Estou perguntando você. Ok, então você não foi. Eu vou. Tá, então é o teu desejo... Não, meu desejo é o seguinte. São três coisas que o Brasil precisa. Não, eu não estou falando que o Brasil precisa. Estou falando qual é a motivação real para o Pablo Marçal... Transformar esse país naquilo que ele foi chamado para fazer. Então, volta a dizer. Você é brasileiro? Puro altruísmo? Cara, você vai responder, mas não é só altruísmo. Eu vou te falar qual é o meu sonho. Meu sonho é chegar um político, eu fazer essa pergunta, o cara fala... Meu irmão, eu tenho uma vontade de ser chamado de presidente, um ego fodido. Ou então o cara fala assim, cara, eu quero me beneficiar. Só que eu me beneficiando, vocês vão se beneficiar também. Eu queria esse tipo de sinceridade vindo de candidato. Então tá bom, você quer ouvir a minha? Eu sei que não é vendável. Quer ouvir a minha? Eu sei que não é legal. Não, você quer ouvir a minha? Não, eu estou tentando. Cara, tem 15 anos. Não, você está tentando? Estou tentando ouvir de dentro de você qual é a verdade. Porque eu não acredito, você acredita que as pessoas fazem o bem por fazer o bem para o próximo? Cara, eu não posso falar pelas pessoas. Você está debatendo comigo, eu posso falar por mim. Você vai abandonar as suas empresas? Não, eu não vou abandonar não. É a primeira vez. Posso te falar uma coisa? É a primeira vez em 15 anos que o meu faturamento para de crescer. Então? Isso nunca aconteceu. Está aqui, tem um sete aqui comigo, o Nésio, que está sentado ali, de paletó branco. Ele é um cara que é sócio de sete empresas. Pergunta para ele o que eu estava fazendo hoje. Sabe o que eu estava fazendo hoje? vendendo uma empresa minha seis vezes o valor abaixo. Seis vezes abaixo do valor que eu investi nela. Sabe por quê? Porque eu quero dedicação total na vida pública. Só que é assustador para você. Pensa para mim, velho. Não, eu só quero saber o porquê. Porque tu falou já a definição de sinceridade em grego. Falou que o conflito com a família, eu acredito no conflito da família. Falou do problema que vai ser para os teus negócios. Eu sei que vai ser problema para os teus negócios. Já começou. Isso aí tudo é. E a galera revirando a tua vida, né? Porque político, a galera vai revirar a tua vida. Ainda mais quando começar a virar uma ameaça. Depois de uma entrevista começa. Então a gente começa crescendo as pesquisas. Por quê, Paulo? Caralho, brigadeiro. Tenho tesão de ser presidente ou não. Então, você quer achar os porquês, não quer? Então você tem que dar a resposta também. Vamos lá, vamos lá. O candidato é tu. Mas eu vou chegar no que você quer. Eu sou um burro tatuado e orelha estourada. Eu não sou candidato a porra nenhuma. Nem síndico do prédio tem que passar de ser. Você é brasileiro, certo? Qual que é o chamado do Brasil? Qual que é o propósito da nação brasileira? Você sabe? Não, eu faço ideia. Ninguém sabe. Quando você fala de propósito, é a nação como um todo? É, você olha para o território. Você vê um território que não tem terremoto, a condição climática. Você vê a riqueza que tem no solo, no subsolo. Você vê o tamanho desse continente. Tem um propósito aqui. Mas é um campo metafísico, você está falando de... Não, metafísico não. Estou falando de matéria. Metafísico é energia. Estou falando de coisa enterrada. Estou falando de... A gente está falando de riqueza. Claro, hein. Vamos chegar na nação. Vamos lá, oi. A gente alimenta um bilhão. O Pablo está aqui na minha frente. Pablo, por que você quer ser presidente da república? Por que você quer passar esse perrengue todo na vida pessoal? Não, eu não quero passar o perrengue, não. Não existe homem... É claro. Se fosse fácil, eu não estava lá, doutor. Lógico, tá bom. Então, é o seguinte. A primeira coisa que você tem que saber. Você não quer a sinceridade? Para caralho. Então, é simples. Vamos desmontar o lego todinho. Você pega as peças e faz o que você quiser com elas. Eu vim aqui para isso. Tá, então. Então, você não respondeu para mim qual é o propósito da nação. Nenhum brasileiro dá cor de responder isso. Por quê? Porque a gente foi doutrinado a ser trabalhador. Eu sou candidato? Você é candidato a dar certo na vida. Tá bom. Não, eu já dei. Tá bom, o prêmio tá bom. A tua motivação é altruígica. Cara, não é só isso. Eu não vou responder essa palavra que você está buscando. Porque você quer que eu fale essa palavra. Eu não vou responder ela. Para você não precisar fazer a pergunta de novo. Deixa eu te explicar. Mas eu acho que o que você está perguntando é se não tem. Você quer treta? Ou você quer... Não, se você quiser, não me dá uma gravata aí. Que o negócio vai ser comportadinho. Não, porque tu dá uma volta do caralho, mas tu não responde. É simples, irmão. É só 10 minutos de podcast? Não, não, não. Não, é simples, cara. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu não acredito em você. Então pronto. Eu estou aqui porque eu acho que você está seguindo o mesmo escrito do Bolsonaro. Se você acreditar em mim, você vai votar em mim, por exemplo? Eu voto. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Você fez a pergunta do altruísmo, não foi? Não, eu fiz a pergunta do porquê que o Pablo Marçal quer ser candidato a presidente. Eu falei para mostrar para as pessoas, os brasileiros, quem eles são, na identidade deles, no propósito. Na hora que eu te explicar. O altruísmo, então. Você quer fazer... Os outros evoluam, é isso. Você quer chegar na cadeira da presidência para servir o povo. É por transbordo. E encerra a resposta. Eu quero que os brasileiros comecem a transbordar. Vou te explicar. Então é altruísmo. Se você quer fazer alguma coisa... Vai virar um meme. Não, vai virar um meme. Não é altruísmo? Claro que eu quero algo em troca. Eu quero que o brasileiro continue transbordando. Não, não, para você, Pablo. Pô, imagina alimentar a sua alma quando você vê uma pessoa destravando. O que é isso? Eu recebo isso o tempo inteiro, cara. Milhões de pessoas me assistem também. Não é isso não, cara. Eu não vou responder o que você quer. Não, tu quer me convencer que tu vai passar esse perrengue todo só para fazer o bem para o próximo, cara? O que você acha que eu quero, então? Já que você é um cara que conhece... Não, não, não. Eu acho que tu quer capitalizar em cima disso. Sim, o que é isso? Capitalizar em quê? Fala aí que aí, às vezes, nem está na minha intenção e eu posso até falar, pô, essa ideia é boa. Está na tua intenção. Pô, fala aí. De bobo, tu não tem nada. De bobo, para bobo, tu não serve, malandro. Você vai votar no Bolsonaro? Eu? Não. E no Lula? Não, também não. Ah, então tá bom. Tá aberto. Não voto nenhum dos dois. O que eu acho de verdade? Eu acho que, cara, tu é regrado pelas 48 leis do poder do Robert Greene. É isso que rege, inclusive os cursos e as mentorias que tu dá, é tudo baseado nesse livro aí. Que coisa fiada que você falou. Agora um cara que eu estava construindo um relacionamento aqui de mesa, agora está conversando fiada. Não, mas é verdade, sabe que é verdade. Cara, eu só lembro da primeira lei. Você lembra qual que é? Para, para com isso, cara. Ele sabe. Fala olhando para mim a primeira lei. Não é só lembro da primeira lei. Para, tu sabe de cor e saltear tudo o tempo todo. O tempo todo tu usa. O que é que eu acho que tu quer? Eu estou perdido. Me fala qual que é que tu quer estar nos holofotes. Não, cara, não faz sentido para mim, não, cara. Ah, Pablo. Tu sendo, meu irmão, independente de resultado de eleição, tu já está nos holofotes. Tu já está com um monte de gente. Você sabe o que arde no meu coração ou não? Você sabe ou não? Dinheiro. O que é isso, cara? Você sabe quem pensa em dinheiro? Você sabe ou não? É quem não tem. É igual o ar. Deixa eu te explicar uma coisa. Não, eu posso te explicar, porque você está do outro lado. Dá para ver. A sua forma de me analisar desse jeito mostra o lado que você está, inclusive financeiramente. Me mostra, então. É simples. Se você olha para mim e fala que o meu problema é dinheiro, você não entende a minha causa. Eu não estou falando que o teu problema é dinheiro. Você acabou de falar. Eu falei, o que é que ventila no meu coração? O coração não é lugar de pôr dinheiro, não. Dinheiro põe no bolso, dinheiro põe no banco, dinheiro põe investimento. Não tem gente que ama dinheiro, não? Eu não tenho isso aí dentro do meu coração. Não faz sentido. Tu não ama dinheiro? Claro que não. A palavra é muito clara. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Então vamos lá. Se a gente está falando de altruísmo e você não ama dinheiro... Você quer dinheiro, por acaso? Eu? Eu estou maluco? Por que você não faz o que você faz de graça? Eu já dei 3 mil palestras de graça. Você foi em alguma? Mas por que não faz todas de graça? Mas 3 mil, filho? Mas você já tem empresa para caralho. Qual é o teu patrimônio? Qual o problema aí? Não faz tudo de graça, pô. Qual é o problema? Eu vou fazer de graça agora. Trabalhar por causa de 30 mil reais de salário não é trabalhar de graça para o povo, não? Ah, vai fazer mais de graça? Se você quiser, eu dou o salário para você, então, se você está preocupado com o dinheiro. Não, eu não estou. Eu só não acredito que você está fazendo não preocupado com o dinheiro. Desculpa aí, só assim, mas se for para doar dinheiro e quem quiser, então... Não, cara. Está aqui, né? O Paquito e o... Então vamos lá. Eu ia te falar uma coisa e você fez a intervenção. Só um pouquinho. Vai lá, pode me dizer. É o seguinte, eu te falei sobre o coração. Só para organizar o que ele falou, depois a gente comenta isso, que vai ter um ganho pessoal para você também estar nessa visibilidade de ser candidato. Cara, bom demais. Deixa eu te explicar. Então vamos lá. É de pegar um lambari. Você vem de curso? Você vem de curso? Não. Vem não? Então, e depois explica essas leis aí que a gente está boiando aí. Não, isso é viagem da cabeça dele. Não, não, não. Você sabe que não é. É viagem da cabeça dele. Você vai assistir o vídeo de alguém que não gosta de mim e fica falando isso. Não. Deixa eu terminar de falar, pô. 48 leis da atração, Robert Green, você pode comprar. Você vai ver todas as leis. Você vai ver qualquer entrevista do Pablo Marçal. Esteja nos holofotes. Não interessa como. Fuja dos seus fracassos. Quem que marcou essa entrevista? Foi eu ou foi ele? Terceirize os seus fracassos. Foi ele. Terceirize os seus fracassos. Quem que quer ficar no holofote? Terceirize os seus fracassos. Quem que falou primeiro? Foi eu que falei de você ou você falou de mim? Tu foge da responsabilidade. Eu nunca falei de você. Eu nunca busquei esse holofote aqui. Apesar de... Eu estou muito honrado de estar aqui. Não, mas tu... Os maiores podcados. Não, eu só estou falando que... Não, mas tu está no holofote. Você está me acusando. Você está me acusando. Não estou te acusando. Eu estou atestando algo. Você é candidato a presidente. Mas sobre você. Não, sobre você. Porque foi você que buscou essa mesa aqui. Mas você que é o candidato a presidente. Eu sei que está me promovendo. Eu sei que vai votar em mim, por acaso. Eu não vou votar em mim. Não sei. Se você me disser o porquê que você quer ser candidato a presidente, talvez eu pode votar em você. Então vamos lá. Organizando. Então... Você quer que acabe agora o negócio? Eu vou segurar até o final, mano. Ah! Então tem... 48 leis do progredo, roda aqui. Eu estou te falando. Esse cara é nóiado, mano. Ele achou que eu não... Esse cara está nóiado. Eu não falei nada disso. Eu nem mexo com isso. Para de caô. Para de peitão de bomba. Não tem como mentir para mentiroso, irmão. Desculpa, eu te interrompi quando você ia falar alguma coisa. Eu só falei... Ele ia falar de mim. É, ia falar... Não, não. Você ia falar o quê? Não, é porque ele está acusando... Ele está acusando. Não, é uma acusação. Você fala que eu sigo na risca as 48 leis do poder. Ele só está falando isso porque ele quer seguir e ele acha que o sucesso que eu tenho é por causa disso. Porque eu não lembro das 48 leis do poder. Ele lembra. Ele está aí falando. Mas você segue algum tipo de guru? Pô, claro que eu sigo. Tem um monte de guru. Tem um que chama Gedidia. Você conhece esse guru? Não. É esse guru que eu sigo. Tem 3 mil anos, o cara, velho. O cara é o mais conhecido como Salomão. Esse é o guru que eu sigo. Por que o Pablo Marçal quer ser presidente da República? O homem não responde, mas nem parece. É igual pegar a lambaria, maluco. Vai pegar a lambaria e ele pula. Mas, Paulo, aquilo que eu te falei também, que ele falou, eu estou traduzindo em outras palavras, mas você sabe do ganho que vai ter para a tua imagem ter concorrido. Eu ia explicar. Você vem de curso ou não? Você domina alguma coisa no digital? Fora o podcast violentíssimo. Domino, sim. Mas eu estou falando assim, além de você fazer isso, isso vai ser... É uma experiência que você vai poder contar também. Não, vai ser mó da hora. Eu andar de colete, ter que pegar meus helicópteros e ficar com câmera lá o dia inteiro, noiado. É porque você é pré-candidato, pô. Imagina, eu ando de colete, a prova de bala, tenho que ficar andando com 15 de segurança, aí daqui uns dias, na hora que virar na conversão, vou andar com 21 policiais federais, alguém vai escrever uma mira na minha cabeça. Estão investigando os meus pais, os meus avós, estão investigando tudo. Mó da hora. Não, é foda, é foda. Isso aqui, falar sobre o digital. Esse é o lado ruim. É foda. Não, esse não é o lado ruim. Esse é o estágio probatório, que a maioria dos homens e mulheres não conseguem ser aprovados, eles não passam nesse estágio. Você olha e fala, mano, esses caras vão te arregaçar. Esses caras vão vir. Sabe por que só tem cara ruim na política? Por causa exatamente do estágio probatório. Não é só isso. Não, cara, você não passa nem no partido, deixa eu te falar uma coisa. Não é só por isso. Teve partido que me pediu 20 milhões de reais, nem pra mim. O quê? Ixi, 20 milhões de reais só pra pôr meu nome como presidenciável. Deixa com três opções. Ou então tu ainda tá mentindo. Sério? Ou você é altruísta pra caralho. Cara. Ou tu é masoquista pra porra. Não, é o seguinte. Porque tu vai passar por esse sofrimento todo. Estoicismo, chama isso. Tá. Então é filantropia, porra. É altruísmo puro. Cara, eu não sei qual bloqueio que você tem ainda. Eu não sei qual bloqueio que você tem emocional ainda. Você quer que eu fale altruísmo, eu não vou te falar. Caralho, então... Porque essa palavra... Não, porque ele quer que eu fale essa palavra. Não, porque tu tá escondendo a real motivação, cara. Mas você teria uma palavra que seria... Eu já falei, é transbordo, cara. Sabe o que eu quero de verdade? Eu acho mó da hora as tretas que você fica arrumando na internet. Mas você me matou de rir no primeiro vídeo. É muito doido, cara. Você que acorda aí, você que é pobre. Olha o que esse cara falou. Tem uma legião de gente que acorda de madrugada. Inclusive amanhã, não sei se pode fazer o jabá aqui. Pode. 4h59 da manhã no meu canal do YouTube. Eu tô lá, velho. Sabe o que eu tô ensinando pros caras? A como deixar de ser escravo. Eu mostro lá no livro, lá do Êxodo. Êxodo significa saída. Eu falo, mano, tá aqui, ó. Só se atravessar o deserto. Ninguém quer atravessar, mano. É um cara desse aqui vira e fala assim... Eu sei que acorda, eu sei que é pobre. Acorda cedo com esse cara. Você só vai ser um pobre com olheira. É verdade. Não é verdade? É verdade, sim. Você acorda às sete? Não, eu acordo quase meio dia. Então, imagina um cara igual você. Você é trade, por acaso? Você é day trade? Não, não sou nada. Como que você acorda meio dia, caramba? Eu sou um burro tatuado que não faz nada, cara. Eu sou um verme. É por isso que eu não sou candidato à presidência. Mas tu é e tu ainda não me falou o porquê que tu quer ser candidato. Eu queria avançar pra caralho. Tem uma porrada de coisa legal que eu te falo aqui. Vai lá, então deixa no final a resposta. Então vamos pro. Por enquanto eu não quero responder. Tá bom, então vamos pro. Qual que é o número? Então, muito simples. Muito simples. Cadê uma volta do caralho? Vai, vai, vai. Você quer uma palestra ou uma aula? Nenhum dos dois. Eu quero uma resposta sincera. Então, deixa eu responder do meu jeito. Saca o seu problema? Sinceridade do grego. Pode ser do latim. Saca qual é o problema? Você quer a resposta que tá na sua cabeça. Você é um eleitor e eu não vou te agradar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eleitor, deixa eu te falar uma coisa. Com todo respeito. Eu não vou agradar a sua resposta. O problema é que todo político faz isso. Não, se tu for sincero, tu vai me agradar mesmo que eu discorde você. Cara, então vai. Então vai, vai. Vai me atender uma pergunta. Brigadeiro, o negócio é o seguinte. Eu quero estar nos holofotes. Porra, meu irmão. Se não der certo, eu vou usar toda essa atenção pra trazer mais gente pro meu exército, sei lá como é que chama, pros meus cursos. Eu vou falar, caralho, que maneiro, porra, Marçal. Cara, de verdade, então tá bom. Já que você tá querendo a sinceridade. Não, se sacanagem, eu vou falar, porra, cara, que maneiro foi sincero, cara. Posso falar uma coisa? Se o Brasil me escolher pra ser presidente, eu posso falar da vontade do meu coração. Eu nunca mais vou vender um curso. Você tem arma, por exemplo? Não. Você quer ter? Não preciso. Agora eu entendi tudo. Estávamos com o super bem aqui. Cara, o negócio que... Você tá magoado com o Bolsonaro? Eu? Magoado, decepcionado. Mimica. Não tem que pôr uma musiquinha na... É o vivo. Não, é só uma pergunta, pô. Decepcionado. Sabe por quê? Decepcionado pra cara. Então fala, por quê? Decepcionado. Por quê? Porque ele... Eu acho que ele capitalizou a esperança de muita gente que tava desesperada. Pô, Brigadeiro, cuidado que ele tá entrando na sua mente aí, hein, cara. Não é, mas nem fudendo. Sai daqui. Tá tentando, tá tentando. Tá deitando. Tá tentando. Tá rodeando. É. Eu tô ligado. PNL ali pesado, mas... É decepção, é a palavra. Eu acho que ele se apropriou da esperança de muita gente e simplesmente destruiu e deixou muita gente desesperançosa. E tem um script que ele seguiu, que eu vejo que tu seguindo também, é uma das coisas que me preocupa. Primeira, essa porra de ficar envolvendo religiosidade na porra toda. Eu, cara, tenho ojeriza que envolve fé e política, que eu acho que são dois campos antagônicos completamente. Eu acho que a religiosidade é o que tem de mais sagrado e a política é o que tem de mais... Você sabe que você foi doutrinado a pensar desse jeito e você é um regulado da sociedade. Não, não. Não, eu posso te mostrar, velho. Me mostra, então. Eu tô curioso. Seguinte. Alguém falou certa vez por que o X-Espirito, que é o cara que fez o Chaves... Mas só antes disso, essa sua relação com a religião, o que que é? Cara, você acredita? Eu não frequento nenhuma religião. Não? Não. Não, mas eu não falei religião, eu falei religiosidade. Ah, religiosidade. E eu não sou religioso. E eu não tenho religiosidade. Que religiosidade vem do latim? Religare. O que quer dizer? Ligar é um ato de piedade de ligar uma pessoa com Deus. Religare é o quê? É religação, de conectar. Não é religação, não, não, não. É do latim, né? O cara do latim, do grego, porra. Pega aí, porra, já que você tá latindo. Religare. É isso aí. Não é ligar de novo. Porra, porra, Marçal. Ô, doutor, você tá bom, hein? Você é o léxico. Porra, Marçal. Porra, Marçal. Ó, a gente tem um lexográfico aqui, ó. Eu sou só um idiota tatuado, de orelha estourada só. É muito ligeiro, maluco. Não, vamos lá. É muito ligeiro. O cara, ele pula fora direto, mano. Não, eu respondo e posso... Pode, pode. Você já tomou um apagão já no octógono? Apagão não, é só de cachaça. Não. O cara que te nocauteou parecia comigo? Deixa eu ver. Não. Não, parecia. Não, parecia, não. Parecia. Não, parecia, não. Parecia. Não, mas depois eu falo desse cara. Se eu fosse no octógono, um cara parecido contigo, eu me matava, porra. Tá maluco? Porra, caralho. Ou seja, você acha que a força é maior que a inteligência, mas depois a gente fala sobre isso. O que a gente tá falando? Violência gera compreensão. Vamos lá. E violência gera compreensão. Pode entrar os comerciais. Vamos lá, vamos lá. Eu até perdi, mano. Não, eu falei, né? Na história, que é quando se julgou religião e polícia. Aí você põe o Lula. Mó nervoso. Mó nervoso. Tá inseguro. Mó nervoso. Eu assisti um highlight seu, eu fiquei nervoso. Quando tu fica inseguro, tu treme esse olho aqui e sobe uma veia que é meio da tua testa. Depois você tira essa foto, que não tem veia aí nesse lugar. Aqui, ó. O brigadeiro aí tá na cabeça do Marçal. Agora não tem. Mostra ali. Se não tem. Agora não. Tá chicano, cheio de botox. Mas quanto... Vai, vai, vai. É o seguinte. Não, fica calmo. Você põe um cara igual o Lula, o Luiz. Ele é um cara que não mistura religião, né? Ele mistura religião? Não, mas ele cria uma seita meio que tu cria também. Então parou, então. Você não sabe nada sobre ele. Sabe o que eu vou fazer? Primeiro dia como presidente. Decreto. Descriminalizando o sucesso e a prosperidade. E falando assim, ó. Brasileiro tá liberado pra prosperar. Caralho, tá muito maluco, compadre. Tá muito doido. Mas isso é metafórico. Porra de decreto. Só desceu o decreto. Não, cara. Porra de decreto de prosperidade. Porra, deixa de ser doido, cara. Tamo falando sério aqui, porra. Eu tô falando que... Religiosidade. Religiosidade e política não tem nada a ver, cara. Cara, você pode misturar. Quando você é livre, você faz o que você quiser. Eu sou um cara livre. Você não vai me regular, o Vileiro não vai. Mas você acha moralmente aceitável você... Ah, é claro. Você misturar. Imagina, tem quase 400 mil alunos. Os caras querem ouvir. O que você tem com isso? Na moral, na maior simplicidade. O que você tem a ver com isso? Enquanto você... Dez milhões de pessoas me ouvem. Sabe o que acontece? Você tem seus seguidores, não tem? Enquanto você... Não, não, não. Pera aí. Você tem seus seguidores. Agora você fala depois dessa. Mano, os caras que me seguem não curtem os três que você fala. Aí alguém fala pra mim, você acha que é moralmente... O problema é dele e de quem segue ele. Sabe qual é o problema do Brasil? Você quer regular meu comportamento e eu não quero regular o seu. Não, não, não. A partir do momento que tu quer ser o presidente... Você tem ciúme de Deus ou de dinheiro? Responde essa pra mim. Oi? Você tem ciúme de um dos dois. Ou é de Deus ou é de dinheiro? Eu não tenho nem da minha mulher, rapaz. Você tem de dinheiro, então? De dinheiro? Ciúme de dinheiro? Tem. Eu não tenho nem da minha mulher. Vou te contar um segredo. O dia que você prosperar pra caramba, você nunca mais vai tocar no assunto de dinheiro. Não precisa. Mano, tô falando de dinheiro. Tô falando de férias. Você já falou dez vezes disso. Tá, então vamos falar de dinheiro. Você tem ciúme de Deus? Não, não tem. Então por que você não deixou falar dele em paz? Eu deixo, deixo. Pode falar. Então pronto. Fala de Deus, então. Eu já falei, ué. Mas fala de novo. Já falei. Mais uma vez. Pra quê? Mas o que o Brigadinho tá falando é que... Ele sabe, ele tá fugindo. Enquanto você tá vendendo o curso, não tem problema nenhum. Mas quando você tá como candidato à presidência, é meio perigoso... Ele sabe, ele entendeu, porra. Você usar essa realidade. Ele entendeu. Parece ser meio missiânico, sabe? Sabe o que é massa? Sabe o que é massa? É que os principais pastores do Brasil apoiam o Bolsonaro e não me apoiam. Sim, são totalmente pro-Bolsonaro. E eu acho escroto pra caralho isso também. Cara, os caras são livres, mano. É escroto. Tudo bem. Mas, Barçal... Então, é o que eu tô te falando. Como é que você vai ser presidente se você não consegue dar uma resposta objetiva, irmão? Não, não é uma resposta objetiva. Você quer que eu fale a sua palavra e eu não vou agradar o eleitor. A primeira você já não respondeu. A segunda agora. Você acha moralmente legal você misturar religiosidade e política? Você sabe quem acha mistura? Quem não tem isso na substância. Vamos falar de química? Pode falar. Orgânico ou inorgânico? Não, vamos falar só de química básica. Orgânico ou inorgânico? Tanto faz. Sabe o que você tem que ouvir? Então fala qual química é isso que eu falo. Eu não vou falar o que você quer. Isso que é o problema. Não, eu quero saber o que você quer falar. Eu vou te dizer qual é... Você não sabe de fênis orgânico, mas não. Cara, tanto faz. Igual o religário. Tu errou, mas eu te ajudo. Sabe o que é o problema seu? Vai. É que você quer que eu reza a sua cartilha. Não, não quero. Eu só quero saber o seguinte. O Marçal acha... Isso aqui é o sim. O verde é sim. Você já viu. Eu tinha respondido que é não. Moralmente bacana. Eu já respondi que não, hein. Não? Mas já é a segunda vez, hein. Não, ele fala que não tem problema misturar. Eu falei que não é errado, cara. Você tá doidão. Você acha que é moralmente bacana você mexer a fé das pessoas pra você conseguir dividir nos políticos. É legal isso? Políticos, não, cara. O que é política? Não, eu tô falando da política como está posto pra você. Não, política é organização de cidades. Isso é ipsis litris. É o pé da letra, irmão. Tá bom. Tipo os demos gregos, é? Cara, sabe o que é política? Vem de polis, que é cidade, que é do grego. É organização de cidades. Eu já sou político. Os polis vêm da formação, do aglomerado de demos. Mas pra você ver, você não é um cara imbecil. Você sabe um monte de coisa. Não, eu sou burro pra caralho. Eu só quero a resposta objetiva. Só que eu sou burro e eu dou a resposta objetiva. Tu é multimilionário, tu é bilionário. Porra, e tu não consegue, tu destrava as pessoas e tu não se destravou ainda, malandro. Você sabe por quê? Eu tô mostrando pra você sua dificuldade racional. Você quer a resposta de acordo com o seu gabarito. Eu não vou responder o que você quer. Ah, eu quero a resposta objetiva. Eu já falei, ele já falou aqui também. Eu já falei que não tem problema. Eu já respondi, caçamos. O cara vai chegar pra votar no Marçal e eu vou fazer o número do Marçal e esse aqui. Ele vai ficar aqui, ó. Você sabe meu número? Qual que é o número? Você quer saber? Lógico, cara. Por quê? Hã? Tu pode dizer que eu voto em você? Se tu conseguir dar pelo menos uma resposta objetiva até o final? Você vai pesquisar. É o maior número de todos. É o mais alto. Tá legendo. Não tem nenhum acima do meu. É o que tá por cima de todos. Aí sim. Mas então, vamos lá. Resumindo. Político vagabundo. O cara deixa de falar o que ele acredita pra agradar a gente igual você. Eu não vou fazer isso. Eu tô te falando na moral, velho. Eu tô tentando acreditar. Não vou. Eu tenho que te falar isso. Não vou. Amigo, não existe essa mistura. O que ele fez? Ele começou a andar com o povo e ele fala a linguagem do povo, mano. Marçal, você tá inseguro, Marçal. O que te faz acreditar que eu tô inseguro? Não fica inseguro. O que te faz acreditar? Tá tudo bem. Fica tranquilo. Alguém falou pra mim, você não vai ser presidente nunca. Amiga, a Dilma virou. O operário virou. O cara que aprovou dois projetos em 28 anos virou. Quem sou eu pra não virar presidente da República? Só se alguém me parar. Alguém me matar. Só se for. Não faz sentido. Eu não tenho dúvida que você é mais preparado do que ele. Mais preparado do que o Lula. Mais preparado do que a Dilma. Mas não é sincero e não fala a verdade. É isso, cara. Porra, tu é tão sagaz pra entender essas coisas. Por que que... Você sabe por que que eu vou... Deixa fluir essa sinceridade. Você sabe por que que eu vou levar até o final o que você tá buscando? Por que, cara? Porque eu quero o seu voto. E o seu voto vai ser caro. Assim vai ser difícil. Sabe por quê? Porque milhões de pessoas vão assistir. Eu vou patrocinar essa live. Assim vai ser difícil pra caralho. Porque eu quero uma respostinha reta só, maluco. Mas tudo bem. Vamos tentar de novo aqui. Eu vou responder. Tá, mas tudo bem. É o teu lifestyle, foda-se. Sabe o que é o treta? É o meu lifestyle. Você quer me regular. Não, não, não. Enquanto você é Marçal... Pessoa jurídica. Tornador, coach, eu não... Foda-se. Agora... Eu não sou coach. Tu é coach. Não, isso é que vai ser uma discussão do caralho. Marçal. Você é coach pra caralho. Marçal! Tu é coach pra caralho. Tu é muito coach. Você é coach. Eu não falei que não, pô. Você é coach pra caralho. Vocês não me respeitam, rapaz. Você é mega coach. Tu não é coach. Tu é coachíssimo. Mas tudo bem. Se eu sou coach, você é frango. Não, eu sou frango, então. Ah, então pronto. E tu é coach. Leio. Um ponto de atenção, então, que a gente divergiu aqui, tudo bem, é o fato de eu não achar legal misturar a religiosidade e política e tu acha que tá ok. Não, eu respeito pra caramba. Tá. Eu acho perigoso. Não, mas tudo bem. Mas é importante que o eleitorado saiba como ele pensa. Eu vim aqui pra isso, pra extrair o que você pensa. E só pra finalizar nesse ponto, que aí você parte pro próximo, quando você fala assim, eu acho perigoso, eu acredito que religião não tem que estar dentro do Estado. Então, é isso. Eu sou constitucionalista, não faz sentido. A gente pensa da mesma forma. Mas eu falei isso na resposta, só que você quer ouvir uma única coisa, assim, que passa dentro do crime. Não, não. Pera, 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 pera. Eu falei, por exemplo, eu acho um absurdo ter estando de pastor em ministério, pastor que tem que cuidar de igreja, cara. Exato, exato. O cara pra mexer com alguma coisa, não quer dizer que o pastor é proibido, ele tem que abdicar do cargo dele e deixar a função dele. Qual foi a trita? Foi o Feliciano que fez um vídeo? Não, o Feliciano é meu amigo. O Malafaia. A gente vai chegar lá também, eu quero perguntar essa aí. Mas eu tô achando que isso tá sendo... Não, mas eu não quero ficar batendo nessa porra, mas... Quais anos você tem, Brigadinho? Quarenta com... Quarenta, mano? Quarenta com aspecto de sessenta e corpo de oitenta. Um acontecimento, um outro ponto de atenção aqui que... Você tá nervoso? Que me desagrada. Pô, cara, eu tô nervoso pra caralho. Na verdade, eu me de pau duro aqui, mas... Uma coisa que me desagrada... Só uma coisa, uma palavra de ordem. Por favor, mute ele quando ele começar a falar um negócio. Essa palavra não pode, você perdeu dez pontos. Primeiro é o divertente. Ereção, ereção. Ereção não pode. Galudão. Se eu falar que eu tô galudão. Não pode. Pode falar, não, não, não pode. Não pode, porque você tá dando referencial. Já deu referencial. Nada. Membro. Peça. Peça. Jibóia em riste. Não. Também não, tá bom. Então, voltando aqui. Em todas essas máculas que tu teve no passado, eu tenho também, o Velhato? Todo mundo tem. Mas todas as vezes que o pessoal cita uma delas, e eu não vou ficar remoendo uma por uma aqui, porque eu não é o intuito, meu intuito não é te ridicularizar nem porra nesse sentido, é tentar puxar a verdade. Todas as vezes você meio que se exime da culpa. E isso é uma prática comum na política também. Ou seja, o que eu faço deu certo, os louros são meus, o que eu fiz e deu errado, a culpa não é minha. Sim. É isso que a gente vai esperar de você enquanto presidente? Cara, pode trazer o assunto. Uma pessoa fala, nossa, aconteceu um caos. Não aconteceu. Eu vou ter que falar, nossa, aconteceu pra agradar de novo. Sabe qual é o meu problema, cara? Eu não tô aí pra agradar ninguém. Só tem uma pessoa que eu agrado na Terra. Sabe qual é o nome da pessoa? Quem? Ana Carolina, que é minha esposa. Meus filhos, eu não agrado eles. Eu faço o que precisa ser feito. Cara, eu tô doidinho pra responder. É altruísta. Não, eu não tô falando mais de altruísta. Tu tá preso lá atrás ainda. Não, eu vou ficar até o final. Isso é uma âncora. E vai ficar preso até o final. Vai ficar até o final. Você, a única resposta que você não tem até agora é a que você queria. Não, não, não. É essa. Eu não quero essa resposta. Ah, não? Então morreu, então. Eu não quero essa resposta. Eu acho que o povo merece saber que... Mas você tá falando isso de jogar a culpa nos outros, por quê? Não, porque eu vi as entrevistas que eu vi. Eu vi dois tipos de entrevistas. Dá um caso concreto. Vamos pro caso concreto. Eu vi um pedaço da tua entrevista com o Claudio Dantas. Que foi Márcia Goldsmith, né? O cara não me entrevistou. Ficou colocando memórias da minha vida. Eu não achei legal aquilo ali. Eu achei aquilo patético. Eu não achei bacana. Mas eu também não achei bacana a tua reação. De tipo... Vinha... Porra, é lógico que foi uma merda. Tentar fazer a porra da cadeirante andar. Aquilo ali foi escroto pra caralho. Mas eu não vejo tu falando assim. Cara, foi escroto. E deu. Porra, foi escroto e deu. Não, porra, tu tenta explicar pra caralho, cara. Qual que é o ciúme que você tem nos meus argumentos, cara? Eu não tenho ciúme, cara. É o que eu tô te falando. Você quer que eu explique rápido, eu explique do jeito que eu quiser, mano. Pois é. Sabe o que é o problema do Brasil? É esse. O problema é... É falso. É o cacete, mano. Eu quero falar do meu jeito. É falso. Não, a partir de agora eu tive um encontro. É exibir, não. É exibir da culpa. Esse é exibir da culpa. Que culpa, velho? Eu sou cristão. Se você pedir pra orar pra você ficar bonito, eu vou orar pra você. Você acredita? Se eu pedir pra transformar isso aqui em vinho, tu vai orar pra transformar em vinho? Cara, se eu sentir no meu coração, eu vou e vou passar vergonha. Transforma aqui, Malbec, por favor. Cara, eu bebo. Qual o propósito disso? Eu te faço a pergunta. Qual o propósito? Do quê? De transformar isso agora. Deu a vontade de tomar Malbec? Então vai comprar. Você não trabalha? Eu tô debatendo com você. Eu tô te falando. Se eu sentir no meu coração, eu faço. Se eu não sentir... Mas tu tentou fazer a mulher andar? Por que tu não pode transformar em vinho aqui, cara? Pra mim? Cara, ela andou. Então, assim, se você perguntar pra mim, Pablo, você não faria aquela oração? Faria de novo, cara. Eu não vou negar a oração. Senti vergonha? Senti, cara. Legal. Porra. Foi verdadeiro. Sabe por que eu senti vergonha? Porque eu não programei aquilo. Legal. Legal. Sabe a parada do helicópter? Se eu chegar e os caras estão cantando, vem Jesus? Mano, os caras estavam tudo lá, mano. Quando eu olhei a música, eu falei, quem foi o imbecil que pôs essa música na hora? Mano, é ridículo. Mano, é ridículo. Sabe o que eu pensei? Eu entrei na Porsche, você vê lá adesivado, piorando a sua vida. Foi um treinamento que eu fiz 65 milhões de reais. Quando eu entro, mano, eu tô lá mostrando a imagem da parada. Mas na hora que eu vi a galera cantando, olha o que eu calculei. Eu pensei, os caras estão adorando a Deus agora. E é meu lifestyle, velho. A galera tá lá, vem Jesus. Eu falei, eu vou entrar agora porque vai estar todo mundo com o olho fechado. Só que provavelmente tinha 400 metros de painel de LED naquele ginásio. E a galera não sei por qual motivo, tava adorando com o olho aberto, todo fechado. E a galera me viu entrar. Cara, diante de Deus, pelos meus filhos, eu fiquei com vergonha da cena. Só que é o seguinte, vem a tropinha. Você faz parte da tropinha, do cancelamento. Vamos arrebentar ele. Amigo, posso falar uma coisa pra você? Se nós dois, você entrar num octógrafo, você vier dando porrada pra mim, eu não vou ficar, ai, desculpa. Nós vamos pra porrada. E eu não vou afinar. Você é o... Você pode ser o... Tropinha de cancelamento, eu sou a tropinha de cancelamento. Não, é o que eu tô te falando é o seguinte. Não, tu falou que eu sou a tua tropinha. Obrigado. Valeu. Eu sou a tropinha de cancelamento. Então você tá fora da tropa. Tá, tu falou dos Silas aí. E um pouco antes você falou que... Tu tem coragem, tu não refuga e tudo. Mas com os Silas tu refugou. Refuguei não. O que aconteceu? É o seguinte, não produziu fruto de justiça, que é o que eu avalio. Tá. Eu fui lá, fiz um... Eu vou falar agora. Tá. Eu... O Nando fez uma graça comigo lá. Eu peguei... O Nando Moura. Aí eu peguei, eu nunca fiz um react. Aí eu falei, liga a câmera aí. Era 11 e meia da noite, fui lá e fiz doideira, atrocidade. Nem eu me reconheci. Falei, pô, vai ser da hora, eu acho que política é isso aí. Pou! O que você fez? Era falando que... Fiz um react falando que ele tinha que... Eu já resolvi esse trem. Até tirei o vídeo do ar. Tá. Foi da hora, deu 500 mil visualizações no vídeo. Mas aquele não era o Pablo verdadeiro? Cara, eu nunca fiz aquilo. Virar o terror nisso aqui. Só um pouquinho. Vai lá. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz o vídeo pra ele. Ele pegou o react do react e... E reagiu. Eu nem assisti até hoje o último. Só que eu falei, cara, o que que produziu de ganho pras pessoas? Nada. Aí o Silas falou lá em quatro cultos ao meu respeito e tal. Falei, mano, tá exagerando. Me chamou... Como sobre o quê? Me chamou de megalomaníaco, me chamou de psicopata. Tudo porque ele é bolsonarista. Esse é o problema. Tudo foi depois que você... Aí agora... Agora você vai ouvir eu te falar uma coisa. Vai lá. Misturar um culto religioso com política pra mim é um problema. O culto. Porque o culto, ele é sacramento. A religiosidade, ela é sacramento. A minha liberdade, não. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Você não fala. É isso que eu tô falando. Agora, um culto religioso tem um dogma. E você quer saber? Ele é o líder lá. Se ele quer falar, é problema dele. Mas naquilo que ele usou, aquilo lá pra mim foi um ato de manipulação. E ele falou de mim por causa do político preferido dele. Aí nessa hora eu peguei e falei, eu vou arrebentar. Quando eu bati nele, a primeira coisa que aconteceu comigo, sendo honesto, eu falei, meu coração tá ruim. Eu tava lá em Santa Catarina. Foi horas antes da gente falar pela tela. Você aí trocou falando o quê? Qual foi a linha de resposta? Cara, como eu pedi perdão e tirei o vídeo, eu de verdade não quero tocar nisso. Porque, sabe o que aconteceu? Tirei o vídeo do Nando. Tirei o do Silas também. E pedi perdão pro Silas e pra ele. Ah, não sabia. Então assim, ah, você nunca erra. Tá aí o vídeo mostrando que eu errei e voltei atrás. Sabe por que que eu fiz? Porque meu coração, cara, ficou pesado. Mas tu não... Chegou gente assim, ó, toma aqui o dossiê do fulano, não sei o quê. O que que é isso? Eu vou... Eu sou formado em Direito. Eu gosto do Direito pra caramba, mano. Eu nunca processei uma única pessoa. Nunca. Já tomei prejuízo multimilionário. Eu olho pra pessoa, tchau. Cara, quando eu me vi fazendo aquilo, aí eu falei, mano, se ser político e ser essa merda que eu acabei de produzir, eu vou largar isso aqui. Eu não vou fazer. Então eu peguei, pedi perdão, foi engraçado que o próprio Silas falou, eu não aceito perdão, porque eu falei, esse é o problema seu. Eu protocolei no judiciário. Tá aqui pedido e quem libera de fato é Deus. Agora você não quer, você fica a ser o benefício dele. Foi lá, gravou outro vídeo e não para de falar de mim. Por quê? Porque os caras sabem que eu vou vencer a eleição. Os caras sabem. Sabe que eu sou uma ameaça por causa de preparo. Os caras são 100% despreparados em relação a gente. Então sim, eu não tô falando que eu sou melhor, não. Só que na hora que eu tirei o vídeo, na hora que eu pedi perdão, o de perdão tá lá. Inclusive, tô gastando dinheiro patrocinando o perdão, pra mostrar pros outros. Fiz e eu tô, eu voltei atrás. Cara, a quantidade de pessoas que não gostam do Silas, que me procuram, me incomodou. E a quantidade de pessoas que eu vi comentando que são meus amigos e ficaram do lado dele. Eu falei, pô, não produziu nada. Não fiquei decepcionado, não. Eu falei, não produziu nada de ganho pra nação. E gente que deve ter vindo atrás de você e fala, se você quiser destruir o cara, eu te ajudo. Isso, e do mesmo jeito, vai pros dois lados. Eu falei, o que a gente produziu? Nada. Aí eu fui lá, tirei o vídeo do Nando, 500 mil visualizações. Eu exagerei lá, falando uma besteira. Nem estudei nada do cara e fui lá, arrebentei com ele. Só que, cara, eu tirei aquilo e falei, não vai entrar nessa briga. Essa briga não produz, não edifica nada. E foi aí que eu voltei atrás. Pra encerrar esse caso todo aí de Nando Silas, você não acha primeiro que você, em um espaço escuro de tempo, primeiro você falar que você vai até o final e tudo, e depois você falar que você voltou atrás? Eu aprendi isso com o Juscelino Kubitschek. É o seguinte, como eu tô seguindo o meu coração em relação à presidência, não há nada da minha parte que faça eu voltar. Tá. E se você quiser, tipo assim, não, mano, eu te desafio. Pode pôr no cartório, eu assino lá e pagar um multa de um bilhão. Eu não vou voltar atrás nisso. Do que? De ser... De ser... De ser... Sim, nem hipótese nenhuma. Não, eu tô falando de forma geral, mas de forma geral... Não, agora voltar atrás é um benefício de quem pensa. Tá bom. Voltar atrás é um benefício de quem pensa. Tá bom. Se for pro segundo turno, você vai... Se eu for pro segundo turno, eu venço qualquer um dos dois. Eu concordo. Não tem como perder pra nenhum dos dois. Eu concordo, mãe. Eu acho que... O problema é ir pro segundo turno. O problema é só o brasileiro. Por exemplo, o fato de você abrir sua mesa, eu vou crescer, porque isso aqui é muito badalado, o Inteligência Limitado. Sim, sim, sim. Então, isso aqui já... Opa, os caras estão pelo menos dando voz, porque a galera quer ridicularizar. Por isso a importância de a gente fazer algo sincero e honesto aqui, não é no sentido de ridicularizar. Foi pro segundo turno, você vai precisar ver quem é que ficou de fora e receber apoio, certo? E esse pessoal não vai te apoiar de graça, vai querer um ministério... Contrapartido. Esse ministério, aquele, aquele, aquele. Você tá aberto a negociar isso? Essa é a primeira pergunta. E segunda, você tem carta branca no PROS pra você fazer essa negociação ou você vai ficar submisso pra negociação partidária? Política é igual família. Tá. Então, você tá com os caras, não tem essa. É uma gestão nova. E assim, tem um monte de coisa que eu não concordo, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que concordar. Por exemplo, no tal estado a gente tem que apoiar o governador tal. Eu não vou falar aqui pra não criar uma crise política, mas eu não vou. Pô, eu, Papo Marçal, não vou tirar uma única foto e não vou falar um A. Vai, mano. É o seguinte, eu rompendo essa barreira de ridicularização, de golpe de marketing, não sei das quantas, mano, a galera vai me levar a sério. Eu sou alguém que tem conteúdo, eu sou preparado. Eu aguento porrada, velho. Você é mais forte que eu fisicamente, mas eu aguento porrada, velho. Eita. Aguenta. É o seguinte, eu não podia perder essa chance.